Música 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 Abre essa porta, Marquinhos! Essa miséria é nossa! Essa miséria é nossa! Eu deixei minha vida inteira pra isso, sabe? Chegou a minha vez, é meu momento. Eu não era o favorito. Foi por isso que eu cheguei aqui cedo pra poder treinar e fazer tudo as coisas certas. Só tenho que agradecer a Deus por estar vivendo isso. É incrível pra mim. Eu nem tenho palavras. Isso é pra minha avó, pro meu tio, pra minha família, pra minha namorada, pra minha família, pros meus amigos. E é isso, poxa. Saiu um peso das minhas costas, sabe? Desde criança eu almejava isso e é difícil de acreditar. Mas daqui a uns dias pode cair a ficha. Salve, salve, galera! Agora vocês vão conhecer o capixaba, que é braço direito do Ito. Mas antes de começar, segura aí! Roda a vinheta! Tchau! 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 Vamos começar o programa de hoje apresentando pra vocês o Capixaba da Barra do Jucu, que é um dos braços direitos do Ítalo no Circuito Mundial, acompanhou quase toda a temporada 2019 junto dele, ele é amigo pessoal do Ítalo e é ele que vai se apresentar aí agora pra vocês. Fala galera, meu nome é Marcos Castelluber, sou nascido e criado no Espírito Santo, Vitória, e hoje estou aqui pra contar um pouquinho como foi, como eu conheci o Ítalo. Eu conheci o Ítalo no Espírito Santo, foi em Vila Velha, quando o Ítalo foi competir há muito tempo atrás um brasileiro que rolou na Barra do Jucu, e eu tava na praia fazendo skinboard, que é o esporte que eu amo, que é o esporte que eu mais pratico, e ele humildemente chegou perto de mim e queria praticar o skinboard comigo, porque ele sempre fez skinboard lá na terra natal dele, que é em Bahia Formosa, e depois daí ficamos bastante amigos, começamos a viajar juntos, ele pelo skinboard ou pelo surf, fazemos umas viagens, e a gente se desconhecendo. Olha aqui, Visu, desembarcamos em aqui uma das ilhas da Praia da Costa, ao fundo aqui, ó. A Praia da Sereia, pra continuar falando do Marquinhos, como ele mesmo disse, é da turma do skinboard, e a gente, claro, separou algumas imagens desse esporte com ele, pra vocês curtirem um pouco de ação. Se liga aí! A gente conseguiu essa entrevista exclusiva com o Marquinhos, ele viu pra gente pela internet, ele mora há muitos anos em casa. Portugal, bateu um papo com a gente, contou todos os detalhes e vários bastidores dessa vitória do Ítalo Ferreira, no Circuito Mundial de 2019. Assim, nunca teve um convite oficial, vamos viajar comigo, não. A minha amizade com o Ítalo sempre foi pessoal, nunca foi trabalho, a gente sempre foi muito amigo, eu sempre ia pra Bahia Formosa, a cidade natal dele, sempre surfávamos juntos, eu esquiava, ele surfava. Távamos sempre ali num bom convívio, até que então eu fui numa etapa do Rio de Janeiro, torcer por ele, e ele sempre tava com uma boa vibe, que ele gosta de estar sempre com boa vibe. E depois fui pra Portugal, isso tudo em 2015, e assim, ele sempre se sentiu confortável, como tendo um amigo ao lado, acho que sempre quando temos um amigo ao lado, tudo fica mais fácil. E depois daí comecei a viajar pra um lado e pro outro com ele, mas não necessariamente que era obrigatória a viagem minha com ele, entendeu? Mas graças a Deus, deu tudo certo, e até hoje estamos aí juntos, como amigas e viajando. Na equipe do Ítalo, hoje eu sou um amigo, sempre você. Acho que esse foi um dos propósitos que eu comecei a viajar com ele, é ser um amigo, é estar ali ajudando em pequenas coisas, que o faziam deixar ali a cabeça um pouco perturbada com certas situações, e eu acho que o ser amigo a gente acaba fazendo tudo, então eu faço de tudo um pouco, e a amizade ele sente-se confortável, e por ser amigo a gente faz tudo, e tá sempre lá. Mas o mais legal mesmo é estarmos todos numa vibe, repetir a vibe que ele tem no Brasil em casa, nas viagens de todos, porque as viagens de todos não são fáceis, todos os aletas sabem que viajar, sair do teu país de residência não é muito fácil, e sempre tem uma pequena tristeza por não estar em casa, inclusive quem joga em casa joga bem melhor, não é? Então a gente sempre tenta dar a mesma vibe em todos os lugares que a gente viaja, não tem muito um trabalho que eu faça. Esse ano foi incrível, foi um ano muito abençoado, muito difícil no Itaú, poucas pessoas acompanharam perto o que aconteceu, muitos altos e baixos na vida dele, na carreira profissional, que ele tem muito disso, foi roubado, perdeu voos, teve muitas coisas, algumas coisas pessoais, algumas coisas no trabalho, e o Itaú conseguiu sempre sair por cima, sempre com a alegria dele, que tudo vai dar certo, nunca desistir dos sonhos, e o Itaú é um exemplo de vida pra qualquer um, que é o mesmo pra mim. No Hawaii, foi especial, chegamos lá com disputa de título, o ano passado também estávamos no Hawaii na disputa pelo título, só que esse ano foi diferente, esse ano estávamos em primeiro que foi dependendo do Itaú. Não é fácil competir no Hawaii, é muito difícil, os locais não são dos melhores, mas eles estão certos, cada um preserva o seu local de casa, ninguém deixa você entrar na sua casa sem pedir licença. Então, foi muito irado, a tensão era a cada dia, a psicológica era muito forte, tinha que ficar com o psicológico sempre muito bom, sempre alegre, sempre à vontade de fazer tudo, senão aquilo poderia, para o momento, ir água abaixo. O Atos foi de um título, o campeonato era o primeiro dele, o Medina Scobill já estava confortável, a gente não, mas o ato de a gente não ficar confortável, o Itaú estava muito focado, só queria surfar, treinar, surfar, chegamos um mês antes, treinando todos os tipos de onda, todas as pranchas, todos os locais do Hawaii, tanto no backdoor, pipeline, off the wall, só ficávamos ali, não viajamos, não íamos para outras praias do North Shore, e acho que o resultado veio com muito trabalho durante essa temporada do Havaí. Graças a Deus conseguimos terminar, conseguimos não, ele conseguiu terminar um ano maravilhoso na vida dele, onde ele fez sete finais, ganhou cinco eventos, fez quatro finais no WCP, que é o Mundial de Surf, ganhou três eventos, fez uma, ficou em segundo lugar em uma, ganhou o Red Bull Airborne, que é o campeonato de aéreos na Austrália, ganhou o Wiza Games, então acho que foi um ano maravilhoso para ele, e eu fico muito feliz de estar fazendo parte, pequena parte disso tudo, e que deu tudo certo. E agora tem as Olimpíadas, é um sonho de qualquer atleta nas Olimpíadas, eu não sei se eu vou ou não, isso depende de tudo dele, mas se eu não for também, as minhas vibrações vão estar mudadas daqui para lá, ou seja, lá de onde eu estiver, mas o Japão sempre foi um sonho também de conhecer, vai dar tudo certo, que ele ganhou no Japão esse ano, e se Deus quiser, o ano que vem ele vai com tudo, seja grande, seja pequeno, mais, ele vai em busca dessa medalha inédita para o nosso país e também para o Índio. Esse ano é ano de Olimpíadas, é a estreia do surf nas Olimpíadas de Tóquio, as Olimpíadas começam dia 24 de julho, e logo que aterrissou no Brasil, Ítalo Ferreira, campeão da temporada passada do Circuito Mundial de Surf, falou sobre isso também. Esse é um momento incrível, o Brasil está bem representado, eu acredito, comigo e o Gabriel, gostaria muito que o Felipe tivesse, e aí iria ser ouro, prata e bronze, mas tudo bem, aí eu te levo uma prata e um bronze, ou ouro e o bronze, desculpa, ouro e prata, é o que eu confundi agora, ouro e prata, eu levo ouro e eu levo a prata, e hoje o surf está vivendo, claro, um dos melhores momentos em dois, seis anos, a gente conseguiu quatro títulos, o Brasil, então acho que é uma das melhores fases aí e essa galera mudou o cenário. Agora para finalizar, quero mandar um abraço a toda a galera do Espírito Santo, que o Espírito Santo mora aqui no meu coração, eu amo a minha cidade, amo o meu estado, infelizmente eu estou aqui em Portugal já faz cinco anos, não infelizmente que tenho a mulher da minha vida em Portugal, então não é infelizmente, é por um motivo maior, mas que os meus pais estão aí, um abraço e um beijo para os meus pais, para os meus irmãos Pedro e o Júnior, todos os meus amigos da Barra do Juculo, onde eu estava fazendo skinboard todos os dias, para a galera do skinboard, um abração, para a galera do surf, continuem acompanhando aí todas as sagas do Ítalo e todos os brasileiros do tour, que 2020 promete, vai ser muito animal. Valeu galera do Espírito Surf, fiquem com Deus toda a galera do Espírito Santo, e é, Ítalo Ferreira campeão mundial 2019. Valeu! Valeu galera, o programa Espírito Surf de hoje está chegando ao fim, espero que você de casa tenha curtido esse bate-papo com o Capixaba, que é braço direito, parceiro e amigo pessoal de Ítalo Ferreira, campeão mundial de 2019. O programa de hoje está acabando, mas claro, semana que vem a gente está de volta. Valeu, até lá! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho